Olá pessoal, bem vindo aqui ao meu canal. Aqui é o Betão e Skastrix trazendo mais vídeos e informações de Raid Shadow Legends. É galera, os campeões míticos virou ali o centro de atenção, todo mundo comentando, até mesmo lá no meu vídeo eu fiz em inglês pra poder chamar a atenção um pouco da Plarium. E outra, eu não estou criticando o conteúdo, estou criticando a forma que eles bolaram pra poder ter tais campeões míticos ali, ainda mais envolvendo campeões raros e épicos. Então só pra ficar claro aqui em relação a isso. Mas gente, é o seguinte, teremos evento aí pro final de semana, só mudando aqui rápido de assunto, tá? Então teremos eventos aí pro final de semana com relação aos fragmentos sagrados, certo? E temos aí 10 vezes de chance pra um campeão desses sagrados também, por meio desses sagrados. Vou passar aqui a informação pra vocês agora, frente a isso. Tá? Então olha só. Vou puxar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Conteúdo criador está aqui, tá? Então tá aqui, gente, ó. Tá aí a grande e-se-is-rai, certo? Na informação aí, dia 8 de setembro, planejando lançar dois eventos simultaneamente. Primeiro fragmento sagrado, duas vezes com relação aos fragmentos sagrados. Aí no segundo evento, 10 vezes chances aí com relação ao status Dragon Bane, que é ali da... Se não me engano é dos Lordes da Bandeira, né? Esse grande campeão aí, por meio dos fragmentos sagrados também. Então são dois eventos, né? Um de 10 vezes chances e o outro aí de duas vezes chances, certo? E o Dragon Bane é um cara legal, tipo, tem um dano bacana, né? E tá como revelação também com relação ao jogo. Eu só tenho utilizado ele muito em termos de arena, né? Se a gente vir aqui no Index, o Lordes, o Bane Lordes aqui, que é os Lordes da Bandeira, é esse cara aqui, ó. Stoutos Dragon Bane. Ele é um campeão bonito, mano. É um campeão legal, tá? Esse grande garotão aí. Tá? Então esse é o foco aqui com essas 10 vezes chances, esse grande garotão, certo? Mas é o seguinte, gente. Fala essa informação aqui que eu tô passando pra vocês. Temos uma outra questão com relação aqui à Hydra, né? Tem aqui a Hydra Clash. Esse grande evento aqui da Hydra Clash, certo? Que já tá gerando muita conversa a respeito de onde vai ser possível buscar ali os Primal Courts, né? Que são os fragmentos originários ali, pra poder ter um fragmento originário em definitivo. E assim ter a chance de ter um dos campeões míticos, né? Então provavelmente a Hydra Clash será o campeão pra galera tá jogando e correr atrás dessas partes aí com relação aos campeões míticos. Tá? Então só tô deixando aqui porque isso foi comentado em vários vídeos aí com relação ao Noob Games, assim como o Ash comentou também. Então só pra deixar aqui pra vocês também, né? Caso realmente seja isso. Assim, eu espero que saia informação oficial aí, né? Mas o foco principal está na Hydra, né? Eu nem falo a questão desse novo campeão aqui. Talvez, né? A gente não sabe o que pode rolar mais pra frente, mas temos aí um terceiro campeão. Terceiro campeão. Terceiro chefe. Que no caso aqui, provavelmente esse cara aqui é o chefe de mundo. Vai que a Plário traz o chefe de mundo aí também. A gente não sabe, tá? Mas tem essa opção aqui também, né? Que possa pintar no jogo, né? Até o momento é um certo boato aí. Mas eu creio que eu, creio eu que possa pintar aí alguma coisa interessante referente a isso. Né? Com relação a isso, né? Mas, gente, temos outra informação também. Fora essa questão aí que eu pude falar, né? A respeito aí da forma da gente conseguir ali as peças pra poder ali ter um fragmento originário. Pra tentar ter a chance de ter um campeão mítico. Provavelmente o próximo campeão de fusão, gente. E a gente tá aí agora em setembro, certo? Em outubro já vem os eventos ali de Dia das Bruxas. E provavelmente, gente, esse cara aqui, ó. Ó, esse cara aqui. Esse cara aí, ó. Ele tá na nova lore com relação a uma ordem sagrada. Provavelmente ele será um campeão. Ele tá bem B10 aí, né? Ele tá bem, assim, bem assustador mesmo. Provavelmente esse cara aqui será o campeão, o campeão da fusão de Dia das Bruxas, tá? Ou um deles. Né? Ao que se parece. Porque ele não... A gente não tem ele no jogo. Ele está aqui nessa lore, né? No conto aí com relação a ordem sagrada. Provavelmente poderá ser ele. Tá? Então ele tá aí no conto. Talvez a Plaro tenha alguma novidade referente a isso. Certo? Então eu tô trazendo aqui pra vocês. Com relação a legião de demônios aí. Né? E talvez possa ser esse cara. Né? Ele tem uma pareça bem B10 mesmo, mano. Bem B10 não. Ou caso não seja, acaba sendo um mítico aí. Mas eu acho que eu duvido muito, né? Então provavelmente poderá ser aí um dos novos campeões de fusão. Próxima fusão aí, talvez. Com relação aí à fusão de Dia das Bruxas. Com certeza terá outros campeões também pra outubro. Mas vamos ver o que a Plaro vai aprontar. De momento estão tendo aí a fusão. A fusão aqui do... Desse cara. Que é o Estratego Slim. É... Tô seguindo numa boa. Tô com 55 partes ali. Já vou começar a correr atrás ali com relação aos calabouços. Correr mais atrás parte dele. Sei que muita gente não tá correndo atrás dele. Mas eu tô correndo atrás. Tá? Eu não ia deixar de correr atrás desse cara. Eu achei um cara de defesa. Um cara que pode me ajudar em algum cenário aí do jogo. Né? Assim, mais pra frente. Né? E a Plaro já disse que terá aqui um rebalanceamento por parte da passiva com relação à cura dele. Vamos ver o que que vai acontecer. Tá, gente? Vamos ver o que que vai acontecer. Né? Mas é isso. Né? Tô aqui passando informações pra vocês. Informações quentíssimas a propósito. Vamos ver o que que vai rolar em termos aí da Hidra Clash. Provavelmente aí com relação às partes dos campeões míticos. Né? E vocês gostaram da minha intro aí? É. Puxei a intro aí pra vocês. Pra dar uma vibe ali em relação a isso. Certo? Então obrigado por todos terem seguido o meu canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Assim possível. Até a próxima. Fui. E vejo vocês no próximo vídeo. Raid Shadow Legends. Play for free.